Em 1912, nasceu um clube de futebol, em Santos, o Santos é imortal. A era Pelé enfermizou a vida do Corinthians. Nascer, viver e no Santos morrer! Todo o período que você é mais fanático, mais doente, eu passei frustrado, sem ver o Corinthians ser campeão. Mas, passei vendo o Santos ficar invicto, diante do Corinthians, dos meus 7 aos meus 18 anos. 11 anos de tabu. Um que era esse que não ganhava, demorou 22 anos, 23, e não ganhava contra o Santos também. Passei essa época também. Não ganhava do Santos. Não tinha jeito de ganhar do Santos. Bom, eu hoje tenho 63 anos. Dos meus 7 anos aos 30, foi o tempo que o Corinthians ficou sem ganhar campeonato. Na minha opinião, como corintiano, isso se deve ao que o Santos tinha. Era difícil de ganhar deles. Era muito difícil. Tanto é que nós ficamos um bocado de tempo sem vencer. De branco e preto eu vou, no ançapão eu faço tudo. Eu faço o povo mais feliz. A sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou torcida, eu sou raiz. Eu sou de branco e preto eu vou, no ançapão eu faço o povo mais feliz. A sangue e jovem na avenida, a sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou torcida, eu sou raiz. Abre-se as batalha, eu sou da rua. A sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou da rua. A sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou da rua. A sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou da rua. A sangue e jovem na avenida, eu sou da rua. A sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou da rua. A sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou da rua. A sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou da rua. A sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou da rua. A sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou da rua. A sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou da rua. A sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou da rua. A sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou da rua. A sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou da rua. A sangue e jovem na avenida, a voz do samba, eu sou da rua. Conquistou as três Américas que na Europa Encantou os erros da bola e que saudades Assim nos peça a milidade Jogadas de uma emoção Eu lembro que eu vi um jogo, eu acho que foi 4x4, 4 gols do Pelé E o Corinthians na frente e o Pelé empatava, o Corinthians na frente Jogadas de uma emoção De pintura sua, ó, pertenizou Quem já se emocionou e viu sofrumar Com a corredora, o meu roquinho de talar E sacudindo a massa, piscode alvinheiro Soltando gritos, santo serve Brasil De branco e preto eu vou Do ouço a pão eu faço o povo mais feliz Vou feliz A sangue jovem na avenida A voz do samba eu sou torcido, eu sou raiz De branco e preto eu vou Do ouço a pão eu faço o povo mais feliz Vamos com o gato A sangue jovem na avenida A voz do samba eu sou torcido, eu sou raiz A voz do samba eu sou torcido, eu sou raiz A voz do samba eu sou torcido, eu sou raiz A voz do samba eu sou raiz É o gombo de todo o meu riso De minhas lágrimas e erros são Sua bandeira no mastro é a história De um passado e um presente só de glória Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter Sou alvinegro da vila do guiro O Santos vive no meu coração É o gombo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção É sua bandeira, mas é a história De um passado e um presente só de glória Nascer, viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter No Santos pratica-se um esporte Com dignidade e perfeitor Seja qual for a sua sorte De vencido, vencedor Com técnica e disciplina Tanto sangue e boa força Pela bandeira que ensina Lutar com fé e com a dor Ai, Capacô! Só você parou a guerra A tua filha é a mais famosa do mundo Tantas e tantas vezes campeão Só você sabe Sou alvinheiro da vila que eu guio E eu lembro um jogo que o Corinthians teve um pênalti a favor Para acabar com esse tabu E o centroavante era o Flávio E tinha ainda a concha acústica no futebol Onde hoje é o tobogã E em São Paulo Garrincha fazia sensação no encontro entre o Corinthians e o Santos Os dois times paulistas também eram candidatos ao título Jogo duro entre dois rivais Que quando se encontram Costuma sair muita brasa Garrincha novamente em ação Mas tem que seus companheiros entendessem a clássica jogada do ponteiro Agora em plena recuperação A essa altura o jogo era igual e riscosamente disputado Nesse lance quase o Santos abre a contagem Coutinho mesmo sem Pelé ameaçava sempre O entusiasmo da torcida corintiana gerou confusão Era uma partida nervosa E o juiz decidia expulsar Coutinho por indisciplina Tirando ainda outro jogador cantista do gramado Nengalvio Garrincha irresistível como nos bons tempos O craque jogava para dar a vitória ao seu time Sendo contido a força Era pênalti Flávio desperdiçava a chance de ouro O Corinthians persegue uma vitória sobre o Santos há muitos anos E nada de conseguir E mesmo jogando com nove contra os onze corintianos O time Santista esteve a ponto de marcar Quase no fim da partida veio o lance que faria explosir a grande torcida corintiana Era o gol que o time perseguia desesperadamente Mas não ia valer porque o juiz apitara uma infração E o Rio São Paulo acabou com quatro campeões Botafogo Vasco Santos de Corinthians Uma coisa que parecia que não ia acabar, sabe? Que não ia acabar E o Santos vive no meu coração É o motivo de todo o meu riso De minhas lágrimas e emoção Bom, eu nunca pedi para o Corinthians ser campeão Porque eu achava que era pedir demais E que também não ia incomodar Deus com isso Mas eu pedia A partir do momento Oito anos sem ganhar do Santos Nove anos Eu pedia Nos domingos que Teria jogo do Corinthians Santos de tarde Ou de manhã Ia à missa Na igreja de São Gabriel Ali na Na Avenida São Gabriel No Itaim Eu pedia Só isso Que o Corinthians ganhe do Santos Na quinta vez que eu pedi E que não fui atendido Eu resolvi que eu não acreditava mais em Deus E falei para minha mãe Não vou mais nesse troço Não vou mais à missa Não vou comungar Eu não acredito em Deus Pronto Bom, e declarei-me Adeu Só de glória Nascer Viver Ir com o Santos morrer É um orgulho Que nem todos podem ter O Santos Pratica-se um estorte A oportunidade Confedor Seja qual for a sua sorte De vencer Ou vencer Ou Conta, gritar E disciplinar Tanto Tanto Já venceram Já venceram O Zabacuara já venceu O São Paulo vence O Guarani O Noroeste Todas as equipes Vencem o Santos E não é comum Ficar assim Uma equipe Tanto tempo Ganhando da outra Como está Ou sem perder Como está O Santos Contra o Corinthians Eu acredito Eu acredito que possa cair O tabu Aliás Isso é coisa que todos esperam Todos os corintianos esperam O Santista não Nós não queremos que caia É claro O cara Muito obrigado a você Com o amor Alô Santos Pela bandeira que ensina Alimentas Com fé e com amor Esse é o conto sagrado Ah, Santos Teu amor Cada guerreiro Tu és o meu do mar Alô Santos Pra cima Deu Até que teve o jogo Do Paulo Borges Que o Corinthians acabou Com o tabu Contra o Santos Naquele dia Nós não fomos campeão Mas Deu uma alegria Muito grande Por quê? Porque acabava Uma odisseia E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti